Salve, salve, Coelhada! Hoje nós vamos testar um formato aqui um pouco diferente no canal, que é a pedido do glorioso Tales Maciel, que diz que eu falo muito sobre determinados temas. Então a gente vai começar um DecaBits. É meio que um giro de notícias decadentes sobre coisas do América que merecem um certo destaque. E não tem dia melhor ou pior para começar com esse quadro do que hoje, o dia em que Lisca deixa o Comando Técnico da América. Bem, acho que não é segredo para ninguém que hoje, no dia 16 de junho, o Lisca acertou a saída do América com a direção em comum acordo. Aquele jeito para burlar a regra da CBF, o que permite que ele assuma mais dois clubes no Série A e permite que o América possa demitir mais um treinador ainda, sem precisar contar só com quem já está dentro do clube. Pois bem, o trabalho do Lisca se encerra com uma nota muito triste, viz de que são sete jogos sem vitória, sendo que desses sete jogos sem vitória, a gente ficou em seis deles, sem marcar nenhum gol. E quando marcou, foi no empate contra o Criciúma, que tem um sabor de derrota de perda na disputa de Pernas. Ele sai um pouco na nota que já nos foi passada pelo torcedor do Ceará, um trabalho que, quando tem montagem de elenco, não funciona muito bem. E, infelizmente, a gente está pagando o preço esse ano com o elenco que é muito aquém do nível de Série A. Tanto que já criou até piadinha a famosa Lei Rodolfo, que são quando você joga com jogadores muito melhores que você e, com isso, o seu rendimento não é agradável. Pois bem, agora que estamos sem técnico, o Cauã assume, para a partida contra o Cuyabá, que é extremamente importante, e já se começam as especulações sobre quem será o novo comandante do time americano. Hoje mesmo, na entrevista, o Lisca deu a sua sugestão e levantou o nome de Felipe Conceição, o vulgo de grão, que era o nosso treinador aqui antes da chegada do Lisca. Diga-se de passagem, o Lisca melhorou o trabalho do Felipe Conceição, que tinha e teve o peso muito grande de ter uma improdutividade ofensiva. Há quem diga que ele, em 2019, nos salvou de cair para a Série C. Mas, verdade seja dita, aquele elenco de 2019, ele era um dos quatro elencos mais caros da Série B. O time foi montado para o acesso e estava, por N fatores, desempenhando um papel ruim. Ele conseguiu, no início, desempenhando um papel até um pouco melhor do que o esperado, depois ele baixou a régua para dentro do esperado e, nas últimas cinco partidas, ele foi abaixo do esperado. Para quem não se lembra, eu escrevi no nosso site do Decadentes sobre a avaliação do trabalho do Felipe Conceição. Pois bem, essa reta final e essa improdutividade ofensiva é o que me preocupa em apontar o Felipe Conceição como nosso próximo treinador, porque esse é justamente o problema desse time. Que, pese o fato de que ele ia morrer abraçado com jogadores que ele já gostava muito antes, que eram Juninho e Alê, e são problemas nesse time, ele tem dificuldades de ter respostas ofensivas, ele tem dificuldade de montar o time de uma forma mais ofensiva e esse nosso time precisa de um treinador que consiga, não só resolver a parte lá atrás, mas que consiga fazer gols. Vide que, em seis dos últimos sete jogos, nós não marcamos. Um outro nome que possivelmente será especulado é o de Enderson Moreira, o posto do Ipiranga, que, bem, ele teve uma passagem pouco conturbada, cheio de altos e baixos. Ele, em 2016, foi muito mal. Ele assumiu o time e, claramente, assumiu e falou assim, é, o time já caiu, não dá nada para eu fazer, jogou ali para os cocos e foi para a Série B. Que, pese a Série B, ele teve momentos muito ruins em que o time tinha dificuldade de marcar gol, não tinha soluções ofensivas também, mas era um elenco que foi montado para o acesso, era um elenco que era relativamente bom para os padrões de Série B, e demos a sorte de que o Internacional não estava preparado para a competição e, com isso, nos sagramos campeões aquele ano. Já na Série A, tivemos o problema, trouxemos muitos jogadores indicados por ele, ele começou o ano até de forma positiva, porém, ele perdeu a mão e foi perdendo o elenco. E, com isso, o elenco parou de jogar por ele e ele saiu pela porta dos fundos, meio que dando uma banana para a direção na época. Bem, até pela saída, é um pouco que justifica a forma como ele enxerga o América. Ele enxerga o América como um time pequeno, ele enxerga o América como um time de Série B e que faz só gracinha em Série A. Ele tem essa visão do América. E sei porque conheço pessoas próximas dele e posso falar que essa é a visão que o Anderson passa a elas. Por isso, ele não é um treinador que me agrada em nada para assumir o América e, hoje, ele está em uma fase muito ruim da carreira e não acho que é o treinador próprio ou o treinador adequado para essa ocasião. Vi de que ele, possivelmente, ia jogar para os corpos e ver o que ia dar para fazer e, se fosse rebaixado, a culpa, certamente, não seria dele, seria do América, que não tem tamanho para Série A, de acordo com ele, o que, na minha opinião, é muito errado. Pois, além do Posto e do Felipe Conceição, tem outros nomes que já foram ventilados por vezes no América. O Thiago Larga, que treinou o time da Cachorrada, ele já foi tentado pela direção da América algumas vezes e sempre disse não. Ele, eu acho que seria um tiro no pé. Vi de que é um treinador que, por mais que tenha começado bem na Cachorrada, ele terminou mal lá e o trabalho dele no Goiás foi péssimo. E, desde então, ele está desempregado. Então, ele não é um treinador assim, gabaritado, não tem uma experiência muito boa no currículo e nada que mereça essa oportunidade. Além de ser um treinador que se diz moderno. Isso hoje não é suficiente. Não adianta só você ter ideias modernas se você não consegue executá-las. Eu acho que esse é um grande problema do Larga que pesa muito contra ele. Para além disso, tem um outro treinador que também já tentamos algumas vezes, inclusive em 2019, antes de trazermos o Barbieri, que é o Zé Ricardo, que teve trabalhos interessantes no Rio, mas que sempre terminaram com notas ruins. Um treinador que é muito defensivista, por vezes dá certo, mas também tem problemas com a parte de construção ofensiva. E isso poderia ser um problema. É um treinador que não está exatamente em alto. Os últimos trabalhos dele foram ruins. ao que pese estar desempregado desde o fim de 2019, quando ele deixou o Internacional. Tudo bem que ele poderia ter assumido o Vasco, mas ele disse não ao Vasco da última vez que foi chamado. Ele, igual comentei, foi tentado pela direção do Américo de 2019. Naquela época ele disse estar esperando a proposta do Oriente Médio, que aparentemente não chegou porque ele assumiu o Vasco pouco tempo depois. E, para além dele, a gente pode citar o Rogério Micalho, que já teve passagem para o Belo Horizonte. Ele teve até alguns trabalhos interessantes em categorias de base, porém os trabalhos dele no profissional são péssimos, péssimos, medonhos. E ele teve uma passagem ano passado pelo Paraná, que foi horrível, horrível mesmo. Depois ele foi para um time árabe, o Ilhada. O contrato dele lá se encerrou e ele está sem contrato. O Salom muitas vezes gosta de escolher esses treinadores que são estudiosos. Ele em si lembra um pouco a trajetória do próprio Anderson Moreira. Então, é um medo porque ele também seria, acho, que um outro tiro no pé. Outras possibilidades. Um outro treinador que também está bem baixa, mas que está desempregado aí, é o Milton Mendes. Ele chegou até... O começo de carreira dele foi bom porque ele já tinha licença UEFA, ele fez um trabalho muito bom no Ferroviário de São Paulo. Aí ele foi para o teste Paranaense também, fez um trabalho legal lá. E depois disso, a carreira dele desandou. Ele fez apenas trabalhos de medianos para ruins em vários times. E o último time dele que ele treinou foi o Marítimo, em Portugal, também sem destaque. É um treinador com ideias modernas, mas não sei o quanto ele consegue executar essas ideias e acho que hoje seria uma baita de uma aposta e aposta no Quedinho de ser muito arriscado. Eu acho que a gente não pode apostar num ano que a gente tem tudo para permanecer na Série A. Então o Milton Mendes também, para mim, seria um grandissíssimo risco. Uma outra opção que a gente tem é o Dorival Júnior, que também está desempregado. E esse tem uma nota mais positiva na carreira. Ele tem altos e baixos, mas se for analisar a carreira dele, ele tem muito mais trabalhos positivos do que negativos. já passou pelos dois dos clubes de Belo Horizonte e ele seria o terceiro. E é uma ideia até interessante, um treinador que tem ideias bem interessantes e é bastante estudioso. O problema dele é a questão financeira, vindo de que os últimos clubes que ele trabalhou eram clubes que tinham um poder de contratação, um orçamento bem maior do que o nosso. Então eu não tenho certeza se ele está na nossa realidade financeira. mas, caso esteja, caso ele tope, receber um salário dentro da nossa realidade, para mim seria até um nome bem interessante. Um outro nome que é parecido com esse é o de Wagner Mancini, que já tem muitos trabalhos positivos em times brigando na zona para não cair lá no campeonato brasileiro. Então é um treinador que tem um estilo bastante defensivista, mas que em geral funciona, é difícil jogar contra os times do Wagner Mancini. ano passado ele acabou consertando o Corinthians na reta final, esse ano teve um desempenho um pouco ruim, ao que pese toda a crise de lá também, mas é um nome que pode ser interessante. Novamente, não sei se está dentro da nossa realidade financeira, vi de que ele acaba de rejeitar o Cuiabá, que foi um time que até investiu mais do que a gente em contratações. Então, não sei ao certo se ele toparia assumir o América, mas também acho que seria uma opção interessante. O último nome, que eu vou trabalhar aqui uma especulação, é o nome do Antônio Carlos Zago, que, bem, ele subiu, foi campeão da Série B com o Bragantino e fez um trabalho até positivo ali. Para além desse trabalho, ele teve outros trabalhos como com o Juventude, ele consegue montar times muito aguerridos, times que se entregam demais e é justamente o que o América em si precisa nesse momento. O problema dele é o mesmo problema dos outros dois, que é a questão de se estar na nossa realidade financeira, visto que ele está voltando do Japão, que paga muito mais até por conta de moeda, um país que paga também em dólar e aí dificulta bastante. Para além disso, o último trabalho do Brasil foi muito positivo, foi o trabalho no Red Bull. Então, ele tem portas abertas com outros clubes de Série A também. Então, não sei se ele toparia assumir o América com a nossa realidade financeira ou se ele esperaria às vezes uma outra equipe de Série A vagar para ele buscar ali uma boquinha. Então, é uma questão também. Mas é outro nome que é até interessante devido aos últimos trabalhos recentes dele. Pois bem, esses são os nomes que eu vou especular. Ainda tem outros que eu acho que seriam brincadeiras de mau gosto, como o Marcelo Oliveira. mas é um pouco aí. Deixem seus comentários aqui se vocês gostaram desse novo formato do canal e para além disso, comenta aqui o que vocês acham dos nomes que eu citei, se vocês concordam ou discordam das análises que eu fiz, que nome vocês acham mais interessante para a Série A América nesse momento, se algum desses que eu comentei, qual desses você prefere, se você pensa num técnico diferente, às vezes um sul-americano, cita aqui também. estamos abertos a esse diálogo. E a gente pode até comentar no nosso glorioso programa semanal também sobre algumas sugestões de vocês. Então, não esquece de comentar aqui, é muito importante. Eu quero ver o que vocês pensam também para essa troca de treinadores e também de se inscrever no canal para quando tiver mais vídeos como esse você ficar sabendo e para além disso, quando pintar nossas lives, que são os nossos programas semanais, sobre os Jogos da América que ao que pese geralmente são aos domingos, às 8 horas, algumas vezes sempre tem um programa especial quando o jogo de meio de semana é importante e se faz necessário um programa só para debater esse jogo, como foram, por exemplo, com os jogos da Copa do Brasil. Então, igual eu falei, comente aqui sobre o treinador que você gostaria de ver na América e também se inscreva para receber notificações de próximos vídeos e dos nossos programas semanais sobre a América. Ok? Um abraço a todos, obrigado pela audiência e até mais!